Para esta receita precisaremos de um ovo e leite Misture bem, misture até ficar homogêneo Bom, depois de misturar, vamos colocar no microondas Agora iremos colocar no microondas por 2 minutos Dependendo do microondas, pode ser que você tenha que deixar mais tempo uns 4 minutos na potência máxima Bom, temos nosso omelete caseiro feito no microondas E agora iremos fazer nossa segunda forma de cozimento de ovo no microondas Quebre o ovo Na xícara Quebre o ovo na caneca E agora Adicionaremos água Agora vamos levar no microondas por cerca de 1 minuto E prontinho Temos 2 jeitos de fazer ovo caseiro Em menos de 5 minutos Em menos de 5 minutos Não esqueçam de dar nome e compartilhar Não se esqueçam de dar noivo e compartilhar Tchau.